Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver um pouco sobre intervalos de confiança, em especial uma técnica para criar intervalos de confiança que é o bootstrap. Então vamos ver um contexto em que intervalo de confiança pode ser útil. Então vamos supor que eu estou fazendo alguns experimentos computacionais, então eu tenho um certo problema que eu desenvolvi um algoritmo para resolver ele. E aí eu recebi uma instância desse problema, pode ser qualquer problema computacional, encontrar a melhor rota, alguma simulação, fazer predição de ações, rodar um algoritmo preditivo, não importa. Se eu tenho um problema e o meu programa, dependendo do problema e obviamente das condições da máquina, pode demorar tempos diferentes para ser executado. Então nós estamos preocupados com a análise do tempo de execução observado, não com análise assintótica ou coisas do tipo. Então o que nós vamos pegar aqui é o tempo de o programa ser iniciado até o seu fim. Então vamos supor que para uma dada instância ele terminar em 3 segundos, depois eu rodei de novo uma nova instância, ele levou 6 segundos. Fiz isso mais 10 vezes, então eu tenho lá um conjunto de tempos que ele levou para cada uma dessas instâncias. E aí vem um amigo seu e te pergunta, eu tenho uma instância para esse programa que você estava trabalhando e eu queria que você rodasse o seu programa. Quanto tempo você acha que você vai levar para devolver o resultado para mim? Bom, você observou uma série de valores, mais especificamente 10 valores diferentes de tempo e provavelmente você pensou algo como a média. Lembrando, né? A média é como se fosse o valor esperado para o problema de tempo para esse caso específico. E na verdade você está no caminho certo. É realmente essa ideia que nós vamos usar. Então a nossa estatística de média de tempo de execução é a nossa melhor opção aqui nesse caso. Então o que nós vamos fazer é simplesmente pegar TI sendo cada um dos tempos observados. Então eu tenho I de 1 até 10, somar todo mundo dividido por 10, eu tenho T barra que é a nossa estatística de média de tempo de execução. Agora a pergunta é, tendo essa estatística, o T barra, ele nos dá alguma informação sobre o tempo de todas as instâncias do problema A? Então eu tenho um problema, desse problema eu tenho uma série de instâncias que podem surgir. Eu posso considerar todo o conjunto de instâncias como a população. Então todas as instâncias possíveis para aquele problema constituem a população que eu estou interessado. E a pergunta é, com o T barra que eu observei, eu consigo saber algo sobre a média do tempo em toda a população? Se ela está próxima de T barra ou algo assim? Bom, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando uma amostra e tentando inferir algo sobre a população de onde aquela amostra foi coletada. Isso é basicamente a definição de inferência estatística. Então o que nós vamos usar? Nós vamos usar técnicas estatísticas justamente para tentar nos ajudar nesse problema. Em especial, nós vamos usar a ferramenta do intervalo de confiança. Então nós vamos estar preocupados em estabelecer um intervalo onde com alguma confiança nós podemos dizer que a estatística está entre os limites desse intervalo. Então no nosso caso, qual que é a estatística? É o tempo de execução de um programa em instâncias do problema A. A estatística aqui é a média do tempo de execução. Então o que vai ser o intervalo de confiança? Ele vai ser sempre uma afirmação do tipo a probabilidade do parâmetro do nosso interesse, que no caso teta, estar entre teta 1 e teta 2, que são os limites inferiores e superiores, ser igual a 1 menos alfa. Então isso é um intervalo de confiança. Ele define os limites com uma probabilidade associada, sempre dependendo desse alfa. E como que nós interpretamos, como que devemos ler esse tipo de afirmação? Então, por exemplo, se eu tenho 95% de confiança, então eu estou usando o alfa igual a 5%, né? Então considerando esses 95% de confiança, se nós fizéssemos 100 intervalos de confiança seguindo o mesmo procedimento, o que nós esperaríamos? Que só em 5 deles não conterão o valor real de teta. Então em apenas 5 do intervalo de confiança, nós falharíamos em ter limite inferior e limite superior, definindo o intervalo em que teta está dentro. Por isso que nós temos 95% de confiança que aquele intervalo, né? Que o teta, né? O nosso parâmetro está dentro daquele intervalo. Bom, existe mais uma forma de você obter intervalo de confiança. Tem vários procedimentos para isso. O que nós vamos ver, o Bootstrap, ele é bem interessante e útil porque ele serve para muitos casos. Em especial, tem duas características dele que nos ajudam bastante. Primeiro, que nós não precisamos de muitas amostras. Isso não quer dizer que ele vai funcionar se você tiver muito poucas amostras. Ele só quer dizer que outros procedimentos precisam de mais amostras do que o Bootstrap. Além disso, ele serve mesmo quando nós não temos ideia da distribuição dos dados. Então, tempo de execução. Nós não sabemos qual que é a distribuição de probabilidade que governa os tempos de execuções do nosso programa. Então, se eu não quero assumir alguma distribuição específica, o Bootstrap, ele é uma boa alternativa. Porque outras técnicas precisam que nós assumamos, que nós definamos qual é a distribuição que nós vamos assumir. Quando nós não temos essa dependência de definir a priori qual é a distribuição dos dados, nós normalmente chamamos as técnicas de técnicas não paramétricas. Então, no caso aqui, nós vamos usar uma versão do Bootstrap não paramétrica, que não parte de nenhuma premissa sobre a distribuição dos dados. E, por fim, uma das coisas interessantes também dessa técnica é que ela é fácil de implementar, o que é sempre interessante. Qual que é a ideia do Bootstrap? Então, nós vamos voltar lá para o nosso problema para entender. Então, nós temos os TIs, os diferentes TI, no caso nós tínhamos 10, e queremos obter intervalo de confiança para ter alguma intuição sobre a média da população. Para nós termos alguma expectativa sobre qual é o valor da média de tempo, considerando a população. É óbvio que se nós tivéssemos mais tempo disponível e instâncias do programa disponíveis para executar o nosso programa, nós teríamos a possibilidade de simplesmente rodar o programa um número grande vezes e refinar a nossa estatística. Como que nós poderíamos fazer isso se nós pudéssemos? Nós poderíamos coletar novos TIs, simplesmente rodando o programa em novas instâncias. Depois de fazer isso, nós computávamos um T barra novamente. Depois, se repetirmos esses passos um e dois, um grande número de vezes, nós teríamos vários T barras. E aí nós tiraríamos o limite superior e inferior. E aí nós teríamos alguma ideia da média do tempo de execução desses problemas. O problema aqui qual que é? Nós não temos essas amostras disponíveis. Nós não podemos ficar rodando o algoritmo milhares de vezes. Às vezes, esse tempo de execução, por exemplo, pode ser dois, três dias. Imagina se tem que rodar milhares de vezes. Então, isso aqui pode não ser o caso que esteja, que seja viável para nós. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as nossas dez amostras aqui no caso, os nossos TIs que já estão computados, e nós vamos ficar reamostrando com reposição esses TIs. Na mesma quantidade. Se nós tínhamos dez, nós vamos pegar dez de novo. Então, lembrando, o que é uma reamostrar com reposição? Então, cada vez que eu tiro uma amostra de um conjunto, então, tínhamos dez TIs, vamos supor que eu peguei o TI da posição 4. Na próxima vez, eu vou pegar um novo TI, eu considero os dez que estão lá de novo. Então, eu posso tirar o 4 de novo. Por isso que é com reposição. O mesmo elemento pode ser retirado mais de uma vez, pode ser selecionado mais de uma vez. Então, eu vou ficar reamostrando com reposição esses TI e ficar computando o T bar correspondente. E vou repetir esse passo 1 e 2 um grande número de vezes. E aí é realmente grande. Nós vamos chamar aqui de B esse número. Depois a gente discute um pouquinho mais sobre qual valor seria adequado. Mas considere um grande número de vezes. E então, enfim, nós tiramos o limite superior e inferior para ter a nossa estimativa dos limites de T barra. Então, vamos ver um exemplo de como isso podia funcionar. Então, nós pegaríamos os dez valores de TI que nós computamos. Então, aqui estão os dez. Então, a primeira execução levou quatro. Pode ser minutos, pode ser segundos. Sete, depois quatro de novo. Oito, nove, dois, cinco, cinco, cinco e assim por diante. A nossa estimativa inicial, ou seja, a nossa média, aqui no caso dá 5.7, né? E nós vamos chamar ela de T barra. Aí, qual é o nosso próximo passo? Fazer uma reamostragem. Então, eu posso, por exemplo, inicialmente selecionar o 4, que está na primeira posição. Depois eu faço a seleção de novo. Eu tiro um outro 4. Depois faço uma outra seleção. Tiro o 5. Pode ser esse 5. Depois tiro o 7. Depois tiro o 2. E depois tiro o 9. E depois tiro o 8. E depois tiro o 2 de novo. E depois tiro o 5. E depois tiro o 5. Então, isso, por exemplo, seria uma amostra, né? Com reposição. Então, eu vou fazer esse tipo de reamostragem um monte de vezes. Aqui, no caso, eu vou fazer 20. Tá? Então, aqui nós temos a nossa primeira reamostragem denotada por B1. Lembrando que a gente chamou de B aqui o número de vezes que vai fazer. No caso, B é igual a 20. Então, aqui está a amostra que nós fizemos no slide anterior. Cada reamostragem é sempre feita com a mesma quantidade de elementos da minha amostra inicial. Então, se eu tinha 10 amostras, eu vou fazer a seleção com reposição com 10, né? Faço isso B1, B2, até B20. Aqui, no caso, só tem as 10 primeiras. E aí, eu tenho uma matriz, né? Com os elementos reamostrados. Para cada uma dessas reamostragens, nós vamos computar a nova estatística dentro da seleção com reposição. Então, eu tenho 5,10, é simplesmente a média do meu B1. Então, é a média desses valores. O meu B7, que são esses elementos aqui, por exemplo, Então, a média é 5,5 e assim por diante. Então, eu fiz isso para cada uma das reamostragens. Então, eu tenho 20 T barras no final, tá? Feito isso, então, lembrando, nós tínhamos uma estatística, um conjunto de 10 amostras. Fizemos 20 reamostragens. Para cada reamostragem, fizemos 20 estatísticas. E agora, nós vamos extrair a informação das estatísticas usando a distribuição acumulada empírica. Como é que isso funciona? Basta nós ordenarmos os valores e a cada novo valor, nós temos uma nova probabilidade acumulada de acontecer um número menor do que ele. Então, por exemplo, eu tenho uma probabilidade 0,05 de ter um valor menor do que 4,9. Nós vamos ter uma probabilidade de T barra ser menor que 6,4 igual a 0,95. Então, é uma probabilidade muito grande de termos um número menor do que 6,4. Então, isso daqui, você computa basicamente com os percentis, né? É o quanto os números estão menor do que aquele. Então, basta eu computar os percentis. Então, para nós, nós queremos extrair os limites inferiores e superiores. Então, aqui no caso, nós vamos considerar como limite inferior o 5% e o limite superior 95%. Então, aqui nós temos que eu tenho 5% de chance de ter um número menor que o meu limite inferior e tenho 5% de chance de ter um número maior ou igual ao meu limite superior. Ou seja, eu tenho 90% de chance de ter um número entre os dois. E esse é o raciocínio por trás desse bootstrap baseado em percentil. Então, fazendo desse jeito, nós temos que, com 90% de confiança, o T barra está entre 4,9 e 6,4, não é o tempo médio. Só para esclarecer aqui, essa simulação eu fiz, o número real era 5. Então, nós tivemos sucesso neste motivo de intervalo de confiança. Curiosamente, nós só tínhamos 10 amostras reais, então é um número bem pequeno. E mesmo assim, nós conseguimos definir aí um intervalo de confiança que, de fato, tinha o valor real. Desse exemplo, o que muda na prática? Bom, na prática nós vamos usar um número muito maior de B, que é o número de amostras, mas muito mesmo. Então, pelo menos 2 mil repetições é recomendado. Mas, como isso só depende de tempo de máquina, né, porque o algoritmo para rodar é muito rápido, né, você só tem que ficar fazendo seleção com reposição e computar estatística. Normalmente, computar estatística é bem barato computacionalmente. Então, você não tem nenhuma desculpa aí para usar poucas reamostragens. Além disso, o valor de alfa que nós usamos no exemplo, ele era bem alto, né, nós usamos alfa de 0,1. Na prática, normalmente se usa alfa de 5% ou alfa de 1%, tá? Lembrando, quanto maior o número de reamostragens, melhor, e quanto maior o valor de alfa, também melhor. Claro que aí você tem um custo-benefício, né? Tem um pequeno detalhe computacional aí, é que existe mais de um algoritmo para computar por cientistas. Então, dependendo do algoritmo que você usar, você pode ter uma pequena diferença nos intervalos de confiança que você vai obter para esse método. Só para ilustrar, no R, tem nove tipos diferentes de formas de se computar por sentido. Então, não estranhem-se, ao usarem um framework diferente, uma biblioteca diferente, vocês observarem uma pequena mudança nos limites. E, por fim, é interessante sempre lembrar da famosa regra, né, entra lixo, sai lixo, garbage in, garbage out. Se a sua amostra, ela não é representativa da distribuição real dos dados, você não vai ter uma boa estimativa. É um meio óbvio, mas tem que sempre se alertar a isso. Se a tua amostra não representa a distribuição que você está tentando tirar a estatística, não adianta fazer um bilhão de processos de bootstrap que não vai ter uma boa estimativa de nenhum jeito. Então, por exemplo, você está rodando os programas aqui e medindo o tempo computacional e você pega uma amostra em que você estava usando a máquina para outros fins, sei lá, estava jogando long. Bom, se você está fazendo isso, você vai ter um custo computacional completamente diferente, porque está influenciando, obviamente, a execução do algoritmo. Então, você tem que ter esse cuidado para ter certeza que a sua amostra é representativa. E agora, agora que você já viu o método funcionando, você deve estar se perguntando, e por que, diabo, isso funciona, né? Parece meio mágico isso aí, ficar real mostrando o valor e, no fim, dá tudo certo. Como pode isso? Então, vamos tentar entender qual é o processo. Primeiro, vamos tentar entender o que é o mundo real, né? Nós temos alguma distribuição de probabilidades para o nosso problema. Então, ali no caso, nós tínhamos a distribuição de probabilidades em relação aos tempos computacionais. O que nós fizemos? Nós coletamos amostras de acordo com essa distribuição de probabilidade, que era, basicamente, eu rodar o programa e observar um tempo computacional. Então, neste caso, as nossas amostras, elas são a IID. O que isso significa? Elas são independentes e distribuídas de acordo com a mesma distribuição de probabilidade, que no caso é o X aqui. Então, neste caso, nós tínhamos uma distribuição de probabilidades, coletamos algumas amostras e essas amostras nós usamos para extrair a estatística com alguma função S, que no nosso caso aqui foi a média, né? Nós tirávamos a amostra de tempo e tirávamos a média. E aí, o teta-chapéu é, basicamente, a nossa estatística com base na amostra. E no mundo goodstrap, como que as estatísticas são geradas? Então, ao invés do X, porque o X nós não conhecemos, nós não temos acesso a ele, nós temos o X chapéu, que é a distribuição de probabilidade empírica. Ela é, basicamente, a distribuição de probabilidade que nós temos quando nós colocamos pesos iguais em todas as amostras que nós já observamos. Conforme o número de amostras aumenta, melhor é a aproximação de X chapéu em relação a X. Então, com o N tendendo a infinito, ou seja, com o número de amostras tendendo a infinito, nós vamos ter que X chapéu vai convergir para X. Mas, claro, como nós não trabalhamos no infinito, nós temos uma amostra, então nós temos uma certa separação. Então, a X chapéu nada mais é que alguma coisa aproximada com o X. E aí, desse X chapéu, nós geramos as amostras multistrap, que são o X asterisco, que é aquela amostra com reposição. Quando nós fazemos a amostra com reposição, nós estamos seguindo exatamente o mesmo processo, a ID que eu comentei antes. Cada amostra com reposição é tirada de forma independente e distribuída identicamente, de acordo com o X chapéu. E nós aplicamos a mesma função S, nossa função da estatística, no caso a média, para gerar o teta estrela. Esse teta estrela é a nossa estatística dentro da amostra bootstrap. Então, notem como o processo no mundo bootstrap é equivalente ao processo no mundo real, com a diferença que nós estamos saindo da função de distribuição de probabilidade X, que é a que distribui os tempos, por exemplo, para o X chapéu, que é a nossa estimativa de X. Então, quanto melhor o nosso X chapéu, melhor vai ser todo o processo, porque nós estamos mais próximos do X. Além disso, nós vamos fazer B rodada de bootstrap. Então, como cada rodada de bootstrap, você tem um valor de estatística, no final nós temos B valores de estatística. Pelo teorema central do limite, estes B valores são distribuídos por uma distribuição normal. Por quê? Porque cada um destes B valores são um valor de agregação, são como se fosse a média. E aí nós temos a média aqui. Independente de qual é a distribuição dos valores originais, a distribuição da média vai tender para uma distribuição normal. Isso é aquilo que a gente aprende lá no teorema central do limite. Então, notem que agora eu estou falando da distribuição da estatística. Eu não estou falando da distribuição dos dados. A distribuição da estatística vai seguir uma distribuição normal. Nós vamos ter B valores e com isso nós temos a média dessa distribuição normal. A média, na verdade, ela é a média da amostra original. Só que o que nós estamos preocupados quando nós pulamos para essa distribuição normal, para essa distribuição das estatísticas, não é com a média. O que importa para a gente é a variância. A variância dessa distribuição é que é importante. Por quê? Porque justamente essa variância é que vai ajudar a nós identificarmos quais são os limites inferiores e superiores, que são relevantes para o nosso problema com uma dada confiança. Essa distribuição, a distribuição das estatísticas, que é chamada de distribuição de amostragem, no contexto do Bootstrap, ela também é chamada de distribuição Bootstrap. Como que ela é criada? Bom, quando nós fizemos lá a nossa primeira rodada, nós tiramos um T barra que era próximo de 5. Na segunda rodada, ele era próximo de 5,5. Porque já para a rodada 30, nós já tínhamos uma série de estatísticas. Quando nós chegamos na rodada 500, já fica um pouco mais fácil ver como os valores seguem uma distribuição normal. Nós temos quase um sino aqui bem formado. E, no caso aqui, essa distribuição, a média dela seria 5,7, que está mais ou menos aqui. Então, conforme nós aumentamos o número de rodadas, aumentamos o B, melhor fica caracterizada a distribuição. E, uma vez que eu tenho a distribuição aqui, lembrando, nós só definimos depois com a distribuição acumulada. É só um outro jeito de analisar os mesmos dados. Mas a variância aqui, obviamente, vai influenciar os nossos limites lá. Então, com isso, nós encerramos o assunto do Bootstrap. Quem tiver curiosidade, tem muito mais informação no livro do Ephron e do Rast. Isso está disponível, tem um link ali no slide. Está disponível, o livro é aberto. Tem muita informação sobre o Bootstrap, que, em especial, foi inventado, foi descrito pelo Ephron décadas atrás. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.